Então, seguindo aqui, vamos substituir agora as caixas de texto, então nós vamos ter aqui os edits, que é o tiwedit, vou colocar ela aqui do lado, vamos configurar primeiro essa, depois eu copio ela para a próxima, vamos ver aqui, nós temos para o input, ele é do tipo e-mail, ele tem um id, e a classe dele é a classe simples do bootstrap, que é a form control, achei que tinha alguma outra específica ali, mas não tem não, então beleza, vai ser a form control aqui, vamos colocar aqui o nome dele de txt e-mail, não, txt usuário, porque na verdade eu não vou logar com e-mail não, nós vamos ter um nome de usuário aqui, então não tem nada de campo de e-mail aqui não, txt usuário, texto, que é o text dele, não vai ter nada não, e eu copio, colo aqui embaixo, esse vai ser o txt senha, txt senha, nós vamos trabalhar aqui com ele do tipo password, vamos colocar aqui, vamos colocar aqui o seguinte, form control, tá, vamos tirar, não, já está sem o texto, aqui ó, password, prompt, true, ok, somente isso mesmo, ok, aí, então os dois estão com a formatação aqui correta, vamos lá para os inputs, vamos tirar os dois, abre chaves, porcentagem, e no meio, txt usuário, e txt senha, salva, fecha o projeto aqui, e roda novamente, compila ele de novo, porque entrou novos objetos aí, né, em tela, aí agora é começar a validação, fazer aí o banco de dados, para nós podemos, então, programar isso aqui, né, programar o acesso em si, do login, vamos rodar aqui, beleza, tá aí ó, temos aqui eles, percebam que continua com o efeito, né, só não tem o placeholder, tá, ele não tem aqui o placeholder, mas ele está aí estilizado da mesma forma, nós podemos também colocar algumas informações, se você quiser pode colocar imagem aqui, ícones antes, né, com o próprio bootstrap, ou até mesmo colocando um componente do Delphi, então aí fica a seu critério para poder trabalhar estas estruturas, aqui também trocar imagem, né, se eu não me engano aqui, ele coloca um card, ó, que é esse profile img card, então você pode trocar a classe aí, e ele vai buscar uma outra imagem aqui, ó, né, você pode colocar qualquer source aqui, ou até mesmo colocar ela também de forma manual, tá, criar lá dentro dessa pasta root, que é a da aplicação, a pasta de imagem, e buscar pelo caminho aí, de forma manual, aí fica a seu critério aqui, né, como que vocês optam por chamar este elemento, vou deixar desta forma aqui mesmo, acho que assim tá bom, aqui eu poderia, se você quiser trabalhar com eles, com algum objeto antes, né, da caixa de texto, você pode colocar aqui para dividir ele em uma linha, e aí você coloca a proporção do bootstrap, né, para aquela linha, são 12 colunas, por exemplo, poderia ser duas colunas para o ícone, e 10 para a caixa de texto, então seria interessante aí também, para vocês poderem editar. Esse tipo de estilização eu até mostro no curso de Delph Pro Web, tá, então eu tenho alguns exemplos lá, que eu mexo na linha, divido, então eu foco um pouquinho mais também na parte do bootstrap. Tendo feito isso, vamos fazer o seguinte, vamos para as validações, né, vamos para as validações aqui, aqui eu não cheguei a olhar como ficou a questão do texto, não tá bom, aqui ele tá já com a estilização de senha, tá tranquilo, vai colocar o usuário, beleza, e por aí vai. Vamos fazer o seguinte aqui, vamos colocar então agora a programação, primeira coisa que nós temos que ver são as validações, então quando eu clicar em login, verificar se os campos estão preenchidos para a partir daí, né, é tomar uma decisão de verificar no banco de dados, próxima aula, então vamos começar a programar isso aqui.